Bota o capacete que senão vai ficar um ano de dor de cabeça Porque é muita pedrada de uma vez só pra você, moda Aí, muita putaria envolvida nesse nome É o DJ Loirão Sem sentimento com elas, sem lei, sem lei P, é P de putaria mesmo, porra, decorou? Já é? Ai Tá ligado não? Tá ligado não? É a nova geração Ela joga a tcherequinha, joga o bucetão Tá ligado não? Tá ligado não? É a nova geração Ela tá com a tcherequinha, tá com o xerecão É só pra começar, tá bom? Só pra eles verem que nós tá de verdade É isso mesmo O Loirão que tá tocando com a xereca novinha vai se jogando Vamos que vamos que vamos que vamos passando o sarrado Vamos, 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 vamos que vamos, vamos, porra Piranha do caralho Chega a bunda quando eu passo Eu passo, 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 saco Passo, saco, sal Passo, 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 saco Passo, sarro Ai, caralho A novinha tá com vergonha, só se solta quando tá no escuro Muito pirão, ela é muito safada A sapeca adora um vulco Então vem sentar na piroca de todo mundo Então vem sentar na piroca de todo mundo Tá online pro combate, a novinha tá com vontade Vai jogando a tcherequinha no pai, lentamente descendo suave Vai jogando a tcherequinha no pai, lentamente descendo suave Muito louca, ela tá na favela de lança e maconha e não quer nem saber Falou que hoje só vai embora quando o dia amanhecer Tu tá pronta pra foder, tu tá pronta pra foder Vai jogando a tcherequinha na pira com a ta safada Pra ver o que vai acontecer Tu tá pronta pra foder, tu tá pronta pra foder Vai jogando a tcherequinha na pira com a ta safada Pra ver o que vai acontecer Com a nova geração da putaria, tá, bô? Putaria brava, né? DJ Lourão DJ Lourão é o bicho Vai DJ Lourão é o bicho DJ Lourão é o bicho Vai 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 Obrigado.